Oi gente, tudo bem? Começando mais um vlog aqui pra vocês. Vou mostrar aqui um pouquinho do nosso dia, mas mostrar que o Paulo já está indo, gente. Já está indo pra Goiânia, já é contratado, já assinou carteira, não, né? Fez o exame de admissão, está indo agora pra Goiânia, está arrumando carro, tirou já a cadeirinha, está colocando tudo dentro do carro, na verdade já está tudo pronto, só ir mesmo agora. O Netinho está aqui, a gente está comendo o macarrãozinho de ontem, né Netinho? De café da manhã, ele já mamou, já comeu as bolachinhas dele, mas está gostando do macarrão. Pessoal, estou saindo aqui de casa agora, nem sei quando hora é, deixa eu ver. Já são 10h44 da manhã, eu só vou almoçar rapidinho na minha mãe aqui e já estou vazando já, já estou indo já. E lá, gente, eu vou aprender tudo o que deve aprender e vou mostrar um pouco pra vocês, vou gravar com o meu telefone, meu telefone é muito bom demais, mas eu vou gravar um pouco pra vocês, porque eu vou passar por lá. Então, que vocês possam estar acompanhando esse vlog, que vai ser bem legal. Gente, sentei aqui pra dar a comidinha aqui, né? Pra dar certinho mesmo, como se fosse o macarrão. Só porque eu acendei pra te dar a comida? É? Não quer mais? Come mais um pouquinho. É? E está comendo, gente, ó? Não estou nem comendo, porque se eu comer eu vou morrar de casa no futuro. Não sei se eu levo o neto pra escola hoje, porque eu tenho algumas coisas que eu organizar aqui em casa. Tem o vidro que quebrou. Tem que, assim, lavar lá o quarto, tem que organizar, tem a cozinha, eu tenho que fazer a progressiva do meu cabelo. Tem muita coisa assim de semana. E eu não sei o que eu faço. Só que se eu levar o neto pra escola, eu vou levar ele de carrinho, né? Então, é, tipo, 30 minutos pra levar e 30 minutos pra voltar. Depois, de novo, eu vou buscar mais 30 minutos de pé, né? E carrinho. Não sei o que eu faço. O sol tá muito quente. Não sei se eu levo, não sei se eu fico quieta. Então, né? Eu não consegui fazer as coisas, né? Você vai cooperar? Ele tá pegando só as roupas, gente. Que é uma formãozinha, não? Não? Hummm. Hummm. Tá comendo só as roupinhas? Hummm. Te amo demais, meu filho. Eu te amo demais. Te amo demais. Eu 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 te amo demais. Tchau. Gente, o Neto entrou dentro do carro e não queria sair mais, não. Chorou que eu saí. Você vai sentir falta do papai? O papai, a gente tá todo dia cuidadinho, cuidando de você. Eu tô mesmo assim de falta. Ai, gente, é a última vez que o Paulo ficou longe de mim, que foi só quando o pai dele pegou Covid. Nunca mais, né? A gente não fica assim, papai, a gente fica triste. Ai, fica triste, gente, de verdade, viu? Não é bom, mas é pra melhoria, né, no fim das contas. Então, tem que ficar feliz, né? Né? Aqui. Cadê o papai? Boa? Acabou! Mostrando que acabou, gente, que não tá aqui. O que não tem, ele faz assim. Boa! Cadê? Acabou? Boa! Cadê o papai? Chama o papai. Papai? Dá tchau pro papai, dá? Dá tchau pro papai. Quando ele faz... Ah, gente, é brigando com a gente. Eu falei pro papo, né? Tá assim, dá tchau pro papai. Aí o papo falou assim, então vem no papai. E deu as mãos correndo e rindo. Dá tchau pro papai. Não? Dá tchau. Tchau, papai. Então chama, vem papai. Fala, vem. Ele vai abrir o portão, gente. Vem papai. Fala, vem. Chama o papaizinho. Fala, vem. Cadê a mãozinha? Chama. Fala, vem. Oh, meu Deus. Baixa, mamãe, abraça. Quem é que está olhando aí pra fora? Papai. Chama o papai. É. Olha o papai, ó. Pera aí, papai. Olha. Olha o papai. Você quer o papai? Você tirou meu óculos tudo, Neto. Eu tô vendo todos os seus dedinhos aqui. Que chorinho fácil. É, o Netinho tá aqui agora no quarto dele brincando, ó. Aqui dentro, brincando. Depois eu organizo. E eu tô arrumando o vídeo, gente. Não vou conseguir editar, mas tô enviando pro YouTube já, pro editor já, pra me editar depois. Vai ser bem corrido, gente. Porque eu tinha bastante coisa pra fazer hoje, mas agora eu vou ter que distribuir os horários da soneca do Neto, né? E, ó, tá aqui brincando. A gente tem alguns brinquedinhos por aqui, ó. Você tá tirando os seus sapatos? E esse daqui, ó? Neto. Neto. Esqueceu desse? Ih, agora ganhou um tempinho, hein? Eu acho que eu vou sentar pra editar. Acho que vou, vai enterter um pouquinho aqui. Né? Será? Não sei. Gente, ó. Onde você quer ir? Onde você quer ir? A mamãe tá tentando gravar. Você vai arredondar? Então vamos. Anda, anda. Ó. Tô tentando editar, gente. Foi lá pra cima de mim, queria ir mexer no computador. Ó. Quer ver? É. Então nós ficamos aqui. Vai chutar a bola? Isso não é bola, não. Ó, tem lixo aqui pra jogar fora. Cadeirinha do Neto. Vocês têm um de brinche, gente. Eu tinha um de brinche. Eu não sei o que era a sexta de manhã. Mas até cinco horas da tarde vocês conseguem... É. É de brinche em... É. É. Mas até cinco horas da tarde vocês conseguem... É. Cinco horas da tarde vocês conseguem... É. Gente, um pouco de arca, o seu sentido, que vocês testarem. É inteiramente grátis, mas contas acima de 250 reais. Mas eu vou deixar aqui na descrição tanto o link desse quanto a Progressive. De alguns outros... É. Produtos pra vocês testarem. Pra vocês entrarem e ver o processo que é Progressive. De alguns outros... É. Produtos. 50 reais, eu vou deixar aqui na descrição Eu deixo passar, eu sei Pra vocês entrarem e ver o que vocês querem E se eu falar que você está fina com a pessoa de guia Um potinho das cápsulas que você testar por um mês Confesso Então eu vou mostrar pra vocês a organização Um potinho das cápsulas que você testar por um mês Confesso Um potinho das cápsulas que você testar por um mês Confesso Você testar por um mês Não pode Só ver E já vou dizer logo Se você experimentar, você não vai querer mais parar Então eu vou mostrar pra vocês Ó, o pessoal está aqui comendo uma bolachinha agora Depois de uma crise de choros Encher a banheira Vou dar um banhozinho nele Né? Você quer banhar? Você quer comer mais um pouquinho? Banhar? Banhar Falei banha, ele até Deu pitezinho assim pra vir logo, sabe? É, gostou De banho, né? Hum, está se olhando na espelha? Meu príncipezinho já dormiu Eu dei banho nele Ele já tinha comido E ele já dormiu Vou aproveitar esse tempinho Pra editar o vídeo O vídeo Eu já adiantei um pedacinho dele Então tenho um outro pedacinho pra editar Acho que o vídeo é rapidinho pra editar Preciso com um pouquinho No No Pessoal, eu já editei vídeo, demorou 40 minutos Minha sogra mandou torta pra mim Quando o Paulo foi lá comer Agora a gente só vai organizar a sala E vou ver se eu organizo lá o cantinho Começo a organizar, né? Porque lá se eu não terminar, fecho a porta e pronto Gente, tô esquecendo de tirar pra vocês Não tô comendo açaí Netinho acordou Não sei se eu falei E a boquinha do garoto Ele ama açaí, gente E açaí puro mesmo E açaí é puro, gente Pra falar que não é puro, tem granola Mais? Não? A metade desse copo aqui foi lá Não sei comer, não quer mais não? Não? Muito bom Ó, pessoal, vamos dar um passeio Jogar esse lixo no lixo E andar aqui na porta de casa mesmo Ó, pessoal Eu tô conversando com o Paulo pelo WhatsApp O Netinho tá aqui, gente Ruendo as coisas já Ah, mostrando o terno dele, ó Pra vocês verem Já tá todo Já no... Já sou um agente funerário Já é um agente funerário Ai, vida Eu já tô com saudade Também tô Bora continuar com o terno dele Tá, hã? Ó, pessoal Chegou as coisas aqui em casa Enquanto eu tô conversando com o Paulo Neto Abriu O presunto E tá comendo o presunto Olha pra vocês verem Tem bacon Tem presunto Tem um monte de coisa Já tirei aqui tudo pra fora E tava mostrando pro Paulo as coisas Comprei carne moída Comprei danoninho Aí vocês pensam Hum, danoninho pro Neto, né? Já gracinha Não Mamãe, né Neto? Gente, o Neto não é muito fã de danoninho Viu? Vocês já viram no Instagram Vocês estavam era rindo do Paulo Que o Paulo falava que ia dar danoninho pro Neto O Neto não queria Ele comia tudo É sempre assim Aí eu peguei bacon Ó Hum, tá bonito Presunto Mussarela E o Neto não tá com fome não, tá, gente? Vocês pensam Nossa, o menino tá com fome Não, tá com fome não, gente É porque ele gosta mesmo Gostou Cocô? Ixi, meu Deus É comendo e cagando? Aí eu comprei pão de queijo Esse brownie veio errado Veio também, gente, errado Uma... Uma fralda Eles me demandaram uma fralda mais cara Da Pampers Eu falei Ah, 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 ah Não, moço Não vou ficar com essa Porque não é essa A fralda, gente Dezoito fraldas Por trinta e nove reais Da Pampers Eu falei Não, tá doido Amanhã eu ligo na farmácia Eu compro sempre E peço É porque aqui eu já ia pedir tudo uma vez, né? É, ó Bolo Tem ali batata Uma bolacha Oreo Pão Pra fazer com o presunto da mussarela Toddy E um leite condensado Foi isso que eu comprei, gente Só isso daqui Deu cento e treze reais Olha pra vocês verem Cento e treze Só isso Pessoal Tô indo trocar aqui O pimentinha Até quero ficar lá, gente Mexendo nas coisas Ó Tô indo trocar E Acho que já vou dar um banho nele Pra ele ficar Limpinho Pincelocinho Com a noite Vem Não E aí daqui a pouco Eu volto pra guardar as coisas Ó Pessoal Hora do banho Dou organizadinho aqui Vou dar o banhozinho nele Não precisa de chorar, Neto A gente vai vestir roupinha Eu sei que você gosta de banhar Não quer sair do banho, pessoal Não quero sair do banho, pessoal É Lindão Vamos vestir roupinha quentinha Tá calor, né? A gente vai ligar o ar, né? Vai ter que vestir roupinha quentinha E essa mãozinha? Acabou? Acabou? É calor, que eu disse Não acabou, não Cadê o papai? Cadê o papai? Chumiu? Acabou? Acabou Cadê? Cadê? Acabou? Você vê que parece um de bucho, ó Cadê o papai? Chumiu? Cadê o papai? Acabou? Papai Na hora que o Paulo ligou E o Paulo chamou Fala bem, papaizinho Cadê os braços? Ele levantou Enviu a cara bem no celular Assim, tadinho Tá choradinha já Ficava olhando pela janela E chamando o papai No portão Cadê o papai? Chama, papai Fala, papai Vai chamar, não? Tudo bem Pessoal, vou buscar os trancos Coloquei o netinho Sentadinho aqui Coloquei só um bode Ele tinha pegado o macacão, gente De zíper De manga comprida De perninha Só não tinha pezinho Imagina Eu ia matar o menino sufocado Vou levar esse aqui agora, gente Pra lá Lá pra dentro Só um pouquinho a coisa Né? Você espera eu aqui? Não tem como sair, né, mãe? Ó, pessoal Vou levar o neto aqui Vou organizar ali A cozinha Hoje não vou precisar de fazer janta Mas aí eu comprei uma carne moidinha Pra fazer amanhã no almoço Vou até deixar aí embaixo mesmo Não vou colocar em cima Ó, ainda tem a torta aqui Eu vou jantar essa torta Que minha sogra mandou E vou dar pro neto E vou dar pro neto, gente Estranho tá caindo Todo dia Todo santo dia Estranho tá caindo Vou arrumar isso aqui de novo Ai, gente Esse arrependimento na taça Estaria morto Por causa da geladeira, né? Lembrando que eu tô falando isso Mas eu não fiz isso Pra ajudar meu pai, não Foi porque eu quis mesmo Porque eu fui encherida mesmo, bobinha E quis trocar a geladeira Dei a minha pro meu pai vender E... É... Peguei a deles Que é a Brêmia mais velha Se eles tá trocando Né? Porque tá velha Eu vou lá e pego a deles E... Então não preocupa não Vê, gente Que fala Nossa, tava isso Pro seu pai Pro seu pai Pro sua mãe Não Não foi pra ajudar Foi porque eu quis mesmo Achei que seria uma boa opção Mas não foi No dia mesmo Eu me arrependi Mas aí já tava feito Né? Já tinha pedido meu pai Pra vir cá buscar Já tinha organizado tudo Já tinha até vendido a minha Então Eu não arrisquei Ó Isso aqui é Pimenta Isso aqui é cebolinha Café cremoso Isso é extrato Creme de leite Isso aqui é o quê? Ah, pedacinho de bacon Vou colocar no feijão Pra cozinhar Amanhã eu coloco E aqui, gente Tem marmitinhas Ó Tanto do Neto Essas pequenininhas Tem arroz Feijão e abobrinha Vou até esquentar Uma gorinha pra ele E aqui pra gente Tem arroz Feijão E macarrão Se eu não me engano É esse mesmo, gente Essa maior tem arroz Feijão E essa menor tem Macarrão Preto E aqui do Neto Tem tudo arroz Feijão Abobrinha Não sei se eu coloquei Macarrão Ou se foi Não lembro, gente Mas eu sei que tem arroz Feijão e abobrinha Que eu esquentei pra ele Ontem E eu não faço, gente Marmitinha pra muitos dias Não, é tipo assim Três, quatro Eu tinha feito quatro Ele já comeu uma Hoje ele comeu aquele macarrão E agora Eu vou dar mais uma pra ele E eu vou comer Esse pedaço de torta Que tá aqui Você vai querer torta também? Tomou banho, gente Tá quietinho Milagre É, não vou conversar muito, não Tem essa coxa, gente Que eu tirei Pra fazer ontem Porque assim Mesmo tendo as marmitinhas A gente gosta de comer Fuminha fresquinha Só quando não dá tempo O que foi? Foi só falar mesmo, né? Que tá quieto Retira o que disse O que foi? E aí, gente Escongelou E não deu tempo De a gente fazer Acabou que tive que congelar de novo Guardei, gente O pão de queijo Eu laço ele na airfryer Esse bolo Eu vou colocar na geladeira Não sei se é que é duro Vou colocar dentro do forno Oi Porque eu tenho medo Das formiguinhas, gente Pega aí Bolacha e essas coisas Eu vou colocar aqui embaixo Dá? Com a mão pedindo, gente E fala Dá Já guardei aqui, gente Tudo bonitinho Os brownies As coisas que caem arroz Feijão, né? Feijão tem Não tem feijão mais Eu acho que Ah não Meu Deus Olha o feijão aqui Tô olhando aqui Arroz, feijão Farinha de trigo Leite condensado Comprei mais um Pensei que não tinha Tá Que é nada Jogando fora, né? Tamo? Esse aqui, então? Não? Tudo bem Tem leite também Neto Lá atrás tem Óleo Farinha Molho de tomate Bastante coisa, né? Ih, que linguinha Bonitinha A linguinha do vovô E da vovó Da mamãe É? A mamãe e o vovô Quando fica tabai Fica com a linguinha Pra fora Assim, ó Quer pegar minha linguinha? Eu vou pegar a sua Lindão Eu vou morder esse pé Eu seguro o seu pé Eu seguro Eu vou segurar Tá? 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 Eu não entendi Você está rindo Poxona gostosa Você emagreceu, né? Ah, tudo bem Lindão Gostosão Minha sala, gente Há menos de uma horinha atrás Ah, tá meio travada Ó, a bagunça aqui já tá Olha isso Ele não gosta de almofada Em cima Então ele joga tudo pro chão Tudo pro chão, ó Tripézinho, né? Tudo pro chão Não gosto Me atrapalhando, gente É, gente Parece que esse carrinho já tá meio Tchongo Ó Vou banhar, gente Ele vai ficar bem aqui, ó De vigia na mamãe Banhei, gente Vou tentar fazer minha progressiva hoje Minha cunhada mandou mensagem Falando que tem um jantar Na casa da mãe dela A mãe dela chamou pra jantar lá Então eu vou fazer só Os 5 meses Depois que o neto dormir Ele tá aqui agora Me manda E Vou esperar ele mamar Vou ficar um pouquinho com ele Até meu cabelo secar Pra aplicar É A progressiva, né? Vou pentear ele Porque daqui a pouco Quando ele tiver 80% seco Eu aplico E aí depois eu mostro pra vocês O resultado final Pessoal Não sei nem que hora que é agora Eu vou ver Oi Eu fiz o mamar do neto Vou fazer ele dormir agora Já tá bem tarde A gente já Jantou Todos os dois Já falei com a minha mãe Já falei com o Paulo Agora são Meia noite, ó 22h em 14h Então vou fazer o netinho dormir Gente, fui fazer o neto dormir Foi cerca de 20 minutinhos E posso te dizer uma coisa? Vou ficar mais um dia Sem fazer a progressiva Dormi mais um dia Com o cabelo Só com o shampoo Vou Amanhã A minha mãe me ligou, né? Falando aqui Que é que leva o neto lá Porque ela tá uma semana Sem ver o neto Eles estavam até Chateados comigo O que aconteceu? Se eu chateei com alguma coisa Meu pai tá com saudade Que ele buscava Pra usar lá E eu não quis ir Então amanhã O netinho vai pra lá Eu vou aproveitar Pra fazer A progressiva Eu vou fechar toda a casa Porque eu deitei lá Com o neto, gente E Confesso que a gente Dormiu juntinho Sabe? Ele Encaixou ele em mim Fez um coxinho E dormiu E eu dormi Cheirando as costinhas dele E eu confesso Que eu fiquei acostumada Daquele jeito lá Bem gostosinho Gente, eu vou Finalizar Esse vlog por aqui Nem sei como é que ele tá Mas eu preciso de vídeo Pra ir amanhã pro canal Então Vai ser você Vlogzinho Do jeito que você tá Eu espero que vocês tenham gostado De acompanhar O vídeo de hoje Hoje não foi um dia Muito produtivo Mas consegui pôr o vídeo Pra vocês Então tá tudo legal Passei o dia Aproveitando o neto O máximo possível Não preocupei muito com casa Por mais que eu organizei As coisas que estavam Fora do lugar Aqui O quartinho Mas Olha o jeito que a minha Casa Minha sala vai dormir Vou deixar dormir do jeito Eu sei que amanhã cedo Quando eu acordar Eu vou me arrepender Mas olha Tá desse jeito A minha sala E é isso gente Eu espero que vocês tenham gostado De acompanhar esse vlog Grande beijo Quem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho